Oi, amorzinho da vida! Bora de duelo? Eu amo vídeos de duelo e vocês pediram para que eu gravasse um vídeo de duelos de paletinhas de sobrancelhas Natura versus Avon então eu trouxe pra vocês esse vídeo maravilhoso deixa o like do amor se você gosta de duelos aqui no Youtube, se inscreve no canal também tem vários duelinhos por aqui e também advir duelos aí da Natura, só da Natura com duas linhas da Natura, então já se inscreve fica por aqui e bora com esse vídeo ó, minha sobrancelha tá feita vocês tão vendo que ela tá feita, né? Dá uma limpadinha aqui embaixo bom, os produtos são essa paletinha da Avon, para as sobrancelhas essa daqui, tendo ela aqui no canal, ela com a paletinha da Colortrend, né? No caso seria os dois da Avon mas de linhas diferentes mas hoje nós vamos testar essa daqui com essa daqui da Natura Una, vou abrir a caixinha peraí, seria essas duas aqui Natura Una e Avon tá? Essas duas maravilhosas bom, no preço elas são absurdamente diferentes um preço do outro, tá? eu vou começar com a paletinha da Avon eles vêm, ele vem com pincel ó, mas eu não sei onde eu coloquei, gente não sei onde eu coloquei o pincel da Natura Una tá aqui o pincelzinho dele mas da Avon eu não sei então os dois eu vou usar com esse pincelzinho meu aqui da Macrylan que eu amo contornar a sobrancelha com ele então eu vou usar os dois com esse pincel e a paletinha da Avon ela vem assim, tá vendo? vem uma sombra mais escura uma média e um creme pra passar antes de você colocar a sombra tipo, seria um creme fixador que a gente coloca antes e pra sombra pigmentar melhor, né? o da Natura Una já não vem esse creme o pincelzinho tá aqui mas eu não vou usar na Natura Una vem a sombra mais escura ó, a média e uma sombra pra iluminar abaixo da sobrancelha entendeu? então ela não tem a serinha que vem na Avon ela não tem, tá? ela tem no lugar uma sombrinha mais clarinha pra colocar abaixo da sobrancelha que eu acho muito bacana então nós vamos começar com a Senhora Avon nenhum dos dois eu vou umedecer o pincel não vou umedecer o pincel vou usar o pincel seco ó, tá limpinho acabei de lavar esse pincelzinho, ó quando eu for usar na Natura eu também vou lavar de novo pra ficar limpinho assim pra não ter nenhuma alteração as duas paletinhas vem espelho olha só então também legal também ajuda isso de ter espelho tá vou começar essa daqui, ó com a da Avon e vou usar tudo que tem aqui na Natura também então eu vou começar passando a serinha aqui, ó ela é bem fininha, tá? é uma serinha bem fina gente, tá tendo construção aqui do lado vocês sabem então, ó essa pá pegando massa vocês vão ouvir bastante aqui, tá? ó passei a serinha da Avon aqui vou pegar agora essa sombrinha mais escura ó, com o pincel limpo ela também esfarela bastante mas a da Natura também esfarela bastante, tá? e vou começar a contornar aqui, ó vou pegar essa mais escura daqui do meio pra ponta pro final, aliás assim, e ela tá com a serinha, né? eu coloquei a serinha que é bem fininha bem... eu gosto de umedecer pincel com água micelar ou água mesmo, normal na hora de arrumar a sobrancelha mas hoje a gente vai usar o que tem aqui o que vem na paleta realmente ó, tá vendo que ficou assim? a serinha, ela ajuda realmente a pigmentar um pouco mais aí com a corzinha do meio com esse marronzinho aqui, ó eu vou colocar um pouquinho aqui no começo mas só um pouquinho e deixar mais forte pra cá pronto usei as três funções que tem aqui nessa paleta, tá? comecei com a serinha depois vim com o escuro do meio pra ponta e no começo eu passei a corzinha mais claro como vocês estão vendo aí ficou dessa maneira que eu amei gostei muito ficou bem bonito gostei ok, essa paletinha eu vou deixar o preço aqui embaixo pra vocês que eu não lembro mais mas o preço vai ficar aqui embaixo pra vocês poderem saber vamos para a Natura vou lavar o pincel já volto ó, pincel lavado e bem sequinho tô secando aqui um pouquinho mais um paninho pra ficar bem seco não ter alteração então, ó lavei o pincel vou pegar a paletinha da Natura agora vou começar também com a corzinha mais escura essa daqui ó esse já não tem a serinha, né? peguei aqui um tanto e vou começar a arrumar também aqui do meio pra ponta o mais escuro ó o mais escuro Olha só, gente, como é que ficou Também achei bom Óbvio que o da Avon ficou mais pigmentado Porque tem a serinha, né? Tem a pastinha Esse não tem, mas eu também gostei Eu achei que ficou legal também Cobriu muito bem Sem pincel tá úmido, sem terceirinha Vou pegar agora aqui o do meio, ó E vou passar um pouquinho aqui no começo Igual eu fiz do outro lado, né? Só um pouquinho esfumando um com o outro Assim, dessa maneira Eu achei que ele ficou mais natural Esse daqui, porque não tem a pastinha Que ficou mais marcado Eu gosto dos dois, das duas formas Embora eu uso sempre mais marcado, né? Vocês veem aqui Mas essa parte aqui, ó, pra um dia Eu acho que eu usaria muito, tá? Agora eu vou usar o iluminador E vou iluminar abaixo da sobrancelha Eu acho que isso é um ponto muito forte Nessa paletinha da Natura Esse iluminador Porque eu amo iluminador de sobrancelha Eu acho que ele dá uma arqueada muito bonita E esse iluminador É muito pigmentado Muito pigmentado Tem a resenha aqui no canal Só dela, tá, gente? Sem o duelo Tem a resenha só da paletinha sozinha Tá aqui na playlist da Natura E olha, como dá uma diferença, né? Então eu acho que uma sombra iluminador Numa paletinha de sobrancelha Eu acho que é, tipo, quase um essencial Tem que ter, entendeu? Porque olha só como é que fica bonito Olha como dá a diferença Eu baixei um pouquinho a luz aí Pra vocês poderem ver melhor Tá bom estourando um pouco, né? E olha Tá vendo? Hoje eu só coloquei uma sombrinha aqui embaixo Não tô nem de rímel, ó Porque é por conta disso mesmo, né? Por causa dessa parte de iluminação Pra vocês verem o contraste que dá, olha Então eu acho que esse ponto É muito positivo Assim, é um ponto muito forte Numa paletinha de sobrancelha, né? E fora que você pode usar De outras formas também Você pode usar aqui no cantinho, ó Essa sombra clarinha Você pode usar de várias formas Você pode usar aqui no canto também Pra iluminar Você pode usar na pálpebra Então a paletinha fica mais completa Dá pra você usar também em outras funções Então eu acho que esse Essa sombra iluminadora É um ponto muito forte Numa paletinha de sobrancelhas Mas, ó Mas também Tem o ponto positivo Na paletinha da Avon Que é a cera, né? Essa cerinha Óbvio que Esse preenchimento Vai durar mais tempo Na minha sobrancelha Por conta desse fixador Que vem na paletinha da Avon Tá bom? Então assim Aqui tem o iluminador Mas não tem O fixador Aqui já não tem o iluminador Mas tem o fixador Que se você ficar o dia todo Aí fora, né? Vai durar obviamente Mais tempo Aqui o seu preenchimento Então assim Ambos tem a parte boa, né? Então eu amei os dois O que eu acho que pega É o tamanho A tamanha diferença de valores Os valores São totalmente diferentes Eu acho que vai daí Do bolso de cada um, tá? Eu gosto das duas, né? Coloquei o preço pra vocês Verem aí da Natura Mas se fosse pra eu comprar Uma das duas Óbvio que seria O da Avon Gente, tô sendo bem sincera Com vocês aqui Compraria sim o da Avon A paletinha da Colortrend Também é muito boa Mas o da Natura Também é top E tem aí Esse bônus, né? Dessa sombra iluminadora Que eu acho que dá toda a diferença E vocês? Qual que vocês gostaram mais? Não vamos nem falar de valores Vamos falar de qualidade, tá bom? Qual que vocês gostaram mais? Qual que vocês comprariam? Qual que vocês já tem? Tá? Óbvio que se eu fosse uma rica Eu ia ter as duas Eu ia ter as duas Eu ia comprar as duas Né? Que essa daqui que me enviou Foi a Cintia Inclusive tem na lojinha dela, tá? Da Natura Então assim Se eu fosse a rica Eu ia comprar as duas Porque eu amo essas coisinhas bonitinhas Porque as embalagens são lindas São lindas sim As duas vêm com o pincel Que eu perdi, né? O pincel da Avon Mas é bem parecido com esse daqui da Natura Então assim, gente São lindas, né? Eu ia comprar as duas pra ter Ó, pra guardar assim Ó, bonitinho De cada um Tá bom, minha liga? Deixa o like se você gostou desse vídeo Eu amei fazer esse vídeo Eu amei demais Minhas sobrancelhas Se inscreve no canal, tá? Nós temos muitos vídeos aqui Da Natura e da Avon Então se inscreve, minha amiga Fica por aqui Vai no meu Instagram Que eu vou postar lá também Eu vou fazer um videozinho Lá pro Instagram também Com as duas paletinhas E é isso Um beijo Nesse coração cheiroso Da minha vida E a gente se vê outra manhã No próximo vídeo Te espero Beijo, até lá